Ah, acho que assim, por muitos anos a gente foi leitora uma da outra de tudo, assim, né, eu e Giovana acho que a gente não colocava nada no mundo sem que passasse pelo olhar da outra eu acho que com o tempo a gente vai amadurecendo e vai prescindindo, assim acho que nem só isso, né, por exemplo agora essa coisa de escrever coluna não tinha como eu mandar um texto sem que outra pessoa tivesse lido agora já consigo fazer isso acho que a gente vai ficando um pouco mais seguro enfim, às vezes é assim, mas tem o meu companheiro, um leitor também muito que lê os meus textos e faz ótimos apontamentos, assim, sabe eu escrevi um conto esses dias e ele deu uma ideia ele pegou duas coisinhas que estavam no texto e falou assim, nossa, isso aqui isso aqui, você tem que desenvolver isso, eu falei, nossa, é verdade então assim, e a Giovana também assim, um privilégio enorme ser contemporânea dela já falei, dei mais depoimento sobre sobre a escrita amanteigada da Giovana, né e assim como ela usa o humor tudo e assim, acho que a gente tem escritas até complementares eu os meus textos não são engraçados eu não sou eu brinco, né, tem pessoas que tem o gênio da graça que são geniais nessa coisa de fazer os outros rirem eu não sou essa pessoa não tem essas pessoas que vocês que são engraçadas que elas existem e são engraçadas tudo que elas falam tem algo de engraçado eu conheço algumas e é muito gostoso estar perto dessas pessoas que são engraçadas eu não sou essa pessoa adoraria sim mas não sou eu não sou engraçada eu tenho talvez outras qualidades mas a graça não é uma das minhas e os textos da Giovana tem isso, né eles são muito engraçados